Música 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 Fala rapaziada, começando mais um video top aqui no canal, eu sou o Dumb O tetrafletico mais sexy do Brasil É mentira E com certeza com a barba mais feia do Brasil É verdade Agora você tá certo Rapaziada, estamos gravando o segundo video aqui no evento chamado Área 011 São os carros mais rápidos de São Paulo, vem aqui correr E eles fazem uma lista pra competir entre eles Pra ver quem é o mais rápido A corrida hoje vai ser, se eu não me engano pelo quinto lugar Vai estar valendo 5 mil reais Galera, é 5 mil reais É muita coisa, o que a gente vai fazer Como é a última corrida, a gente vai gravar Um monte de racha pra vocês Carro da hora, carro Nutella, carro rápido Gol 4x4, tem de tudo E aí quando chegar a hora a gente grava Essa corrida valendo 5 mil E comenta lá embaixo quem você acha que vai ganhar O Fusca ou a Caravan, fechou? É isso aí, deixa o like e bora pro vídeo E aí Mostrão, suave? Claro, tranquilo O que que tem nesse carro assim não? Na verdade, quantos cavalos mais ou menos tá aí agora pra brincar? Mais ou menos uns mil Mil cavalos? Mais ou menos Caralho velho, mano, boa sorte de Mostrão Valeu, boa sorte E aí Ah 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Fiquei galera, bom, forte abraço, salve do Barba E é nóis